Fala, galerinha! Tudo beleza? Hoje eu tô aqui sozinha porque eu vim fazer um vídeo que tá bombando no YouTube. É, gente, vocês pediram muito e eu vim passar 24 horas ignorando o Rui. É isso aí, eu vou ficar o dia inteiro ignorando ele. Gente, eu fico com muita pena de fazer esse vídeo, porque eu e o Rui, nós somos muito carinhosos um com o outro, é, a gente se trata muito bem e eu acho que assim que eu começar a ignorar ele, ele já vai ficar muito chateado, vai ficar muito bravo, não vai entender o que tá acontecendo, não sei se ele vai brigar comigo, enfim. Mas, como vocês pediram muito, eu tô aqui pra fazer. E eu já bolei várias situações aqui pra passar o dia inteiro ignorando ele. Gente, será que ele vai ficar chateado? Será que ele vai notar logo na hora? Então, acompanha o vídeo. Gente, pra começar, o Rui tá dormindo e a gente tinha combinado de ir à praia hoje. Que ele ia surfar e eu ia aproveitar pra ficar lá na areia, tomando um sol. Mas, quando ele acordar, eu vou estar aqui na sala, fazendo nada, né? Mexendo no celular. E aí, ele vai vir falar, e aí? Você ainda tá de pijama? Porque eu ainda tô de camisola, gente. E eu vou ignorar ele. Vou falar que eu não quero ir pra praia. Se ele perguntar o porquê, eu vou falar o porquê não. E eu já escondi algumas câmeras aqui no apartamento, né? Pra gente poder filmar tudo direitinho a reação dele, gente. Eu acho que logo de cara ele vai ficar muito chateado. Então, continua acompanhando aí comigo. E aí? Vamos pra praia? Vamos? Vamos pra praia? Não. Ué, por que não? Te combinou ontem. Ia pegar a praiazinha hoje de manhã. Não tô afim, não. Não tô afim, não. Ué, daqui eu coloquei a plancha no carro, pra gente logo. A gente aproveita lá, pega um sol, fica na areia. Botei a cadeira também no carro. Não, pode ir. Ah, tá estranha. Por que que tá assim? Não tô te entendendo. Só não tô afim de ir, pode ir. Você tava tão animada ontem. O que aconteceu? Com dúvida de ideia, assim, de repente? Não, perdi a vontade. Pode ir. Eu te espero aqui. Não, não tô entendendo. Fica, eu fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Que eu não tenha lembrado? Não, nada. Só não tô afim de ir. Por que que você tá assim, tratando safado? Tô só com preguiça. Pode ir sozinho. Eu te espero aqui, velho. Quem quer ir no sofá? Eu, então, sozinho. Gente, eu acho que deu pra perceber que o Rui já não tá entendendo nada. Ele ficou muito chateado comigo. Até porque a gente já tinha marcado esse programa, né? De ir pra praia. E acabou que ele foi sozinho, né, gente? Eu acho que eu também iria sozinha. E, normalmente, o Rui, quando a gente sai separado um do outro, a gente sempre fica se falando muito pelo WhatsApp. E se ele me mandar mensagem no WhatsApp, eu acho que ele vai mandar bastante mensagem pra mim no WhatsApp lá da praia. Até porque ele tá achando que eu tô estranha, né, gente? Então, acredito que ele vai mandar bastante mensagem. E eu vou ignorar as mensagens dele, gente. Eu não vou responder. Ele pode falar o que for que eu vou deixar ele falando sozinho no WhatsApp. Então, eu vou deixar a câmera aqui filmando. E, se chegar a mensagem dele, eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Ele falou que já chegou na praia. Já cheguei aqui na praia. Normalmente, gente, eu responderia. Mas eu não vou responder. Eu vou deixar ele falando sozinho. E vou mostrar aqui que eu tô online mesmo no WhatsApp e não tô respondendo. Aí ele vai estranhar de verdade, né, gente? Gente, gente, chegou um áudio dele aqui. Vamos ouvir. Vou colocar aqui pra ouvir. Gente, não sei se deu pra ouvir aí, mas eu acho que ele já percebeu. Porque ele perguntou se eu tô chateada, se não aconteceu nada, porque que eu não tô respondendo no WhatsApp. Então, eu acho que ele já notou, né, gente? Mas, ele vai ver aqui que eu ouvi o WhatsApp dele, porque fica azulzinho, né? E eu vou continuar online. Tá sendo muito difícil pra mim, mas eu vou continuar ignorando. E eu acho que agora ele vai perceber de verdade que tem alguma coisa aí, alguma coisa errada. Quando ele volta da praia, quando a gente volta da praia, normalmente a gente almoça junto, né? Dessa vez eu vou falar que eu não quero sair pra almoçar, que eu vou comer alguma coisa aqui mesmo, que eu vou fazer almoço. E aí, gente, eu vou fazer almoço só pra mim. Quando ele vier ver que eu tô almoçando sozinha, perguntar do almoço dele, eu vou falar que, ah, tava sem vontade de fazer, pra ele fazer o almoço dele. Aí eu acho que ele vai ficar bem, assim, triste, né? Que eu, tipo, tô completamente, assim, ignorando. Tô sendo meio grossa até e não tô sendo nem um pouco carinhosa com ele. Vamos ver o que que vai acontecer. Gente, eu já mudei a câmera aqui de lugar. Já troquei de roupa, né, pra não passar o dia inteiro de pijama. Dei um jeitinho na casa e o Rui já mandou mensagem falando que tá voltando da praia pra gente almoçar. Não sei se vai dar pra ver direito aí. Vou mandar aqui pra vocês verem. E eu não vou responder mais uma vez. Eu vou ignorar, gente. Tá sendo muito difícil. Muito difícil pra mim. Imagina pra ele como é que não tá sendo, né? E eu vou fazer aquilo que eu já falei, gente. Eu vou sentar ali, aqui no computador. E quando ele chegar, eu vou ignorar ele. Ficar no computador, mexendo, falando que tô respondendo mensagem de outras pessoas, vendo vídeo. E na hora que ele me chamar pra almoçar, eu vou falar que eu não quero sair. Que eu vou fazer o almoço aqui em casa mesmo. E não vou fazer o almoço dele, gente. Agora eu acho que ele vai ficar muito chateado mesmo. Então continua acompanhando aí. E aí? Pô, te mandei várias mensagens da prática, não viu não? Que você tava online lá. Eu vi, mas eu tava enrolada. Respondi há uns e-mails aqui. Ah, tem certeza que eu não tô chateada com alguma coisa? Eu não tô chateada com nada, não. Tô enrolada. Nunca deixa de me responder. Ah, mas é porque eu hoje tô bem enrolada aqui, né? Respondendo uns e-mails aqui, vendo umas coisas aqui do canal. Tem certeza mesmo? Não tá chateada comigo, né? Não, tô só enrolada mesmo. Ah, eu vou tomar um banho então e ver pra almoçar pra comer. Eu não quero almoçar pra hoje, não. Ah, por quê? Ah, não tô afim. Não tô afim de sair hoje. Ah, você tá muito estranha, Renata. Eu vou fazer, eu faço almoço pra gente. Tá, então toma um banho e faz a comida aí pra gente. Tudo bem? Tá, tá bom. E aí, fez uma comida pra gente? Hum, esqueci de fazer a sua. Esqueceu de fazer a minha? Como assim? Falei contigo dez minutos atrás e falou que eu fazia a comida pra gente? Esqueci, tô morrendo de fome. Acabei fazendo só a minha. Ah, não acredito. Hum. Pega um refrigerante pra mim, por favor. Cara, como é que você não fez minha comida? Você falou que ia fazer a comida pra nós dois. Esqueci. Tem certeza que não tá acontecendo nada? Que tá tudo certo? Tá tão estranha. O que não tá acontecendo? Deixa eu comer um pouco. Que isso? Você tá tão estranha. Você nunca é assim comigo. Faz a sua ali, aproveita e pega o refrigerante. Depois a gente conversa. Quero comer que eu tô morrendo de fome. Você tá muito estranha. Gente, o Rui desceu com o nosso cachorro, com o pimp, pra ele passear. E eu escondi uma câmera aqui atrás da televisão. Ele tá muito chateado. Dá pra ver que ele tá até meio triste. Porque eu tô ignorando ele o dia inteiro. E ele não tá entendendo por que eu tô fazendo isso, né? Então vai ser a última vez que eu vou ignorar. E vou depois falar pra ele que eu tava fazendo isso. Porque eu tava gravando 24 horas e ignorando o Rui. Então ele desceu com o pimp. E ele falou que quando subisse, ele queria ver um filme comigo. Pra gente ver um filme juntinho. Só que, na verdade, gente, quando ele subir, eu vou ficar no WhatsApp. Eu vou ficar fingindo que não tô vendo o filme. Que eu não tô falando com ele. Vou ficar ignorando mesmo. E vamos ver o que ele vai falar, né? Eu acho que ele vai ficar bem chateado de estar o dia inteiro passando por isso. E qual vai ser a reação dele, gente? Quando eu revelar que eu tava gravando um vídeo. Ai, eu tô muito nervosa. Então continua acompanhando aí comigo. E aí, vamos ver um vídeo? Vamos. Ah, você nem ligou a TV ainda. Pensei que você já fosse ter escolhido. Tô aqui enrolada no WhatsApp. Ah não, WhatsApp não. Já ficou o dia inteiro isso aí. Vamos ver um videozinho. Só um minuto. A gente pode até ver o comédia romântica que você adora. Só um minuto. Pera aí, deixa eu resolver isso aqui. Ah, deixa pra lá. A manhã tu resolve. A gente já ficou o dia inteiro aí no WhatsApp. A gente mal conseguiu ficar junto hoje. Cara, vamos ficar aqui um pouquinho a gente. Consegue dar um pouquinho de atenção. Se tiver um filme, curtir aqui o final do dia. Agora não. Espera um pouco. O que tá acontecendo? Eu tô te entendendo. Tá muito estranho comigo. Tem certeza que tem nada acontecendo? Você não lembra de nada que você tenha feito pra me deixar assim? Não, não fiz nada. Você tem certeza? Tem, tem certeza sim. Realmente, você não fez nada. É porque eu tô fazendo 24 horas seguindo a mão do meu namorado. Olha o que é ali. Ah, não acredito. Ali, olha ali, cara. Você me pegou direitinho, hein. E aí? Você não achou muito estranho que eu tava o dia inteiro muito seca? Que você me deu uma dor no coração de fazer isso com você? Gente, eu tava achando muito estranho. Você não era pra me tratar assim. Eu tava tentando entender, mas eu não conseguia. E aí, Hugo? Você me perdoou? Ai, desculpa ter te tratado desse jeito. Eu vi que você tava ficando chateada e triste. Mas eu não podia falar ainda. Eu tinha que ir até o final. Eu tava triste, cara. Eu não gosto de ser tratada assim, não. Eu gosto de carinho, de afeto. Mas agora eu tô explicado pra mim. Perdoa. Perdoa. Claro. Ah, e eu acho que o pessoal vem gostar muito. Porque, ou tem que gostar muito. Porque foi muito difícil, gente. Foi muito difícil mesmo passar essas 24 horas aqui tratando o Rui Mal. Porque a gente normalmente se trata muito bem, não é verdade? É, pra mim foi horrível. Mas eu imagino que pra Rê deve ter sido realmente muito difícil. Porque ela não me trata assim. É verdade. Tinha uma coisa estranha. É verdade. É verdade. Foi muito difícil mesmo. Mas agora estou perdoada. Ainda bem que já passou isso. Que foi só o vídeo. E como eu falei, eu espero que o pessoal goste muito. Porque foi muito difícil. Então vamos finalizar? Vamos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de deixar bastante like. Like. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E lembre-se de ativar o sininho das notificações. Isso aí. Então... Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.